Gente, trabalha o ar do investimento, principalmente diversidade. Vamos ouvir o trecho, o último trecho da fala da Sônia Guimarães. Ela diz o seguinte, não vai ser possível ter um país desenvolvido se parte dele é excluída. Olha só. Tem sombra de dúvida, é muito importante ter diversidade. As mulheres, porque elas são fantásticas, inteligentíssimas, têm ideias fantásticas e elas só podem somar e mudar essas ideias antigas desses homens brancos que são os que comandam a ciência. É importante a diversidade toda, tá? Mulheres, negras, índias, porque cada um vem com a sua cultura, com a sua ideia, com a sua necessidade. Portanto, cada um só pode acrescentar uma ideia nova para que essa ciência consiga resultados novos para todos. Não só para os ricos e maravilhosos que têm um monte de dinheiro no bolso. Não, para todo mundo. E é importante incluir todos, porque enquanto a gente continua excluindo parte da população do Brasil, o Brasil só vai se desenvolver em parte. Não vai ser possível ter um país desenvolvido se parte dele é excluído. Então, é fundamental ter mulheres negras e todo mundo. Nossa, a gente assiste a Sônia, a gente falou um pouco aqui sobre comunicação, né? Embora o tema do programa seja ciência, mas a gente também falou sobre comunicação ligada à ciência. E quando a gente assiste a Sônia, a gente vê a profundidade, o valor da mensagem e o entusiasmo. É gostoso ouvir ela falar. E ela fala simples. E isso é muito relevante, principalmente se a gente pensar num outro viés que temos. Porque a gente tende a supervalorizar o relato da experiência, em detrimento do dado. Porque o relato da experiência, ele é vívido. Ele é empolgante, ele tem entusiasmo. Ao passo que o dado é frio. Ele é mais difícil, é mais duro. Então, a gente tem um monte de dado disponível e de repente a gente... Ah, eu ouvi uma história de um tio meu. E aí, esse meu tio melhorou porque ele tomou água da caneca do Tio Night e de repente acabou o Covid. Então, que bom, parabéns, né? Fico feliz pelo seu tio. Mas isso é uma história, isso não tem representatividade. A gente não tem uma amostra representativa e, portanto, não serve para nada. Obrigada, viu, Sônia? Sônia participando com a gente. Bom, o nosso tempo está acabando, mas hoje temos indicação de livro e filme. Eu vou aproveitar para indicar, já que é quinta-feira, o meu podcast, o Na Palma da Mari, que está toda quinta-feira nas plataformas de áudio, podcast de cultura pop e entretenimento da CNN. A gente volta em 2021, primeiro episódio falando sobre animações. E eu já indico a animação que a gente discutiu, que é a animação Sou, que está no Disney+, que é maravilhosa. Podia ter me chamado para esse episódio, eu era animador 3D. Ah! Perdeu a oportunidade. Nossa, mas não tem importância a gente... Vamos saber, ela faz outro. Agora você que se ferrou, porque agora você vai ter que participar de um jeito ou de outro. Gabi, sua indicação? A minha indicação, esse livro, Como Mentir com Estatísticas, é muito interessante porque tem muitas lideranças políticas que pegam ali o desenho de um gráfico e não te dá, por exemplo, o valor das coordenadas e você fica achando que você entendeu o que o gráfico quer dizer, mas você está sendo manipulado. Então, esse livrinho é bom para você não cair nessa cilada. Vamos ver a cara dela falando. Carnal. Eu recomendaria um clássico, que é o discurso do Método de Descartes, para começar a pensar Método, mas que é uma coisa animada, um filme que já vai fazer mais de 30 anos, que é O Olho de Lourenço, Lourenço, que aliás fala de um casal leigo que decide estudar para curar o filho de uma doença grave e rara, mas não porque eles eram pais, eles tiveram que se tornar cientistas para conseguir o que conseguiram. Castanhari, além da sua indicação, a gente abre um espaço também para você se despedir, deixar uma mensagem final e a gente agradece também, que foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Eu não estava preparado para indicar, então eu vou indicar simplesmente o meu livro preferido, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o Yuval Harari. Eu já li seis vezes esse livro. Agora em quadrinhos. É. Em quadrinhos. Estão fazendo também o documentário sobre o livro também. Muito bom. Estou aguardando. E recomendo um vídeo que eu fiz no meu canal, Nostalgia Ciência, sobre a origem das vacinas, para o pessoal entender como elas foram descobertas, como isso aconteceu com animação, com uma linguagem simples e fácil de entender.